Bom dia, vamos às conclusões e vamos à convocação. Alex Muralha, Flamengo. Danilo Fernandes, Internacional. Everton, Atlético Paranaense. Zagueiros, Jeromel Grêmio. Lua Garcia, Vasco. Rodrigo Caio, São Paulo. Vitor Hugo, Palmeiras. Laterais, Fábio Santos, Atlético Mineiro. Fagner Corinthians, Jorge Flamengo, Marcos Rocha, Atlético Mineiro. Meio-campistas, Camilo Botafogo, Diego Flamengo, Gustavo Scarpa Fluminense, Henrique Cruzeiro, Lucas Lima Santos, Rodriguinho Corinthians, Wallace Grêmio, William Aran Flamengo. Atacantes, Diego Souza Esporte Recife, Dudu Palmeiras, Luan Grêmio, Robinho Atlético Mineiro. A gente espera aqueles dois minutos enquanto vocês recebem a lista antes de começar a coletiva. Tchau. 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 Obrigado.